Olá, gente bonita, gurias e guris, que eu sempre esqueço de mencionar, mas eu sei que vocês assistem também aos vídeos, então tem que parar de dizer só olá, gurias, não é mesmo? Então vamos lá, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre as minhas bases favoritas pra pele oleosa. Eu tenho a pele oleosa, na verdade a minha pele é mais mista, né? Oleosa na zona T e normal, a seca, normal eu diria, no resto do meu rosto. E muita gente me pergunta, muito, muita, muita gente me pergunta quais são as bases, quais são os corretivos, enfim, vários tipos de produtos que eu uso pra pele oleosa, tá? Então assim, é muito na tentativa e erro, na tentativa e espinha principalmente, né? Tenta não dar certo, espinha. É o que acontece no caso de peles oleosas como a minha. Mas eu separei aqui pra mostrar pra vocês as minhas favoritas, as que eu já testei, as que eu uso, compraria de novo, inclusive. E vamos lá para as bases que eu mais gosto, sem ordem de importância, sem ordem de favorita. Eu vou pegar elas aleatoriamente aqui, mas são as minhas preferidas. A primeira base que eu tenho pra mostrar pra vocês é esta daqui da Clinique. A gente acha que a embalagenzinha é muito pequena, mas na verdade todas elas tem 30ml, né? Eu não sei como é que isso me engana pra caramba, assim, porque às vezes eu acho, nossa, que basezinha pequenininha, mas ela tem a mesma quantidade que uma outra de embalagem maior, porém, tá tudo concentradinho aqui. E esta base da Clinique, então, é a Anti-Blemish Solutions. Ela, além de ser uma base para pele oleosa, é uma base anti-espinhas, tá? Ela previne as espinhas, então, tu pode usar ela tranquilamente, se tu é adolescente e tem bastante espinha, que é uma fase bem crítica, né? Ela já tem ingredientes que são propícios para evitar a acne. Eu acho a cobertura dela muito boa. Essa daqui é a número 2, tá? É uma antes da mais clarinha. E Clinique é uma marca que tu consegue encontrar fácil. Tem lojas, assim, que vendem perfumes importados e tal, uma maquiagem ou outra de L'Oreal, de Revlon, e sempre tem Clinique, então, assim, não precisa ser, sabe, uma Sephora, não precisa ser... Caso contrário, a Sephora também vende aqui no Brasil, ou a Clinique também tem site aqui no Brasil, tu pode comprar a Anti-Blemish Solutions. Outra base que eu gosto muito para pele oleosa, para a minha pele, e ela deu super certo desde a primeira vez, foi a minha Perfection Lumière da Chanel. Tem gente que fala diferente o nome dela, vocês já conhecem, né? Mas eu vou mostrar igual. Eu tenho a impressão que a Perfection Lumière é eterna. Nunca vai acabar. Gente, faz um tempão que eu uso ela, e uso, e uso, e uso, e essa base não acaba. É incrível, impressionante. Também tem 30ml. E por que que eu gosto dela? Bom, ela é uma base de média cobertura, e tu pode ir construindo camadas nela para ficar melhor. Mas o fato é que ela não precisa de pó por cima dela para dar aquele acabamento aveludado na pele. Ela deixa a pele sequinha, pelo menos a minha, tá? Eu consigo usar ela tranquilamente, ela não cede durante o dia, não fica oleosa com o passar das horas. Ela tem um acabamento natural, e mesmo tu estando com base, parece que não está com base, entendeu? Parece assim que a tua cara, que a tua pele é de rica, assim, que aquela coisa vem de dentro de ti mesma, para fora, para a sociedade. Mas não é, é a base da Chanel. Então, ela tem esse... Foi a primeira que eu usei que tinha, assim, um acabamento aveludado, que era uma coisa de louco. Eu nunca aplico pó quando eu uso ela, porque ela já tem um acabamento maravilhoso. Tá? Então, assim, para pele oleosa, eu também indicaria a Professional Lumiere. Deixa aqui nos comentários se por acaso tu usou e não deu certo para ti, de pele oleosa, assim como nosas. Porque é bom saber, né, gente, assim, opiniões variadas, né, de experiências variadas, assim, de muitas coisas variadas. Outra que eu gosto muito, tô focada? Espero que sim. É a Studio Fix, é uma basezinha compacta, que tu passa aqui a esponjinha e passa no rosto. Eu uso de duas formas, eu uso sozinha, só essa base sozinha, ou então como pó de acabamento, tá? Eu, por exemplo, eu uso a base Pro Longwear da MAC, porque esses dias eu falei MAC, e aí uma moça disse assim nos comentários, Eu não consegui nem olhar o vídeo, porque eu ouvi MAC e meu ouvido doeu, meu ouvido doeu, eu não consegui mais ouvir. Eu parei o teu vídeo porque tu falava MAC. Treina em casa, MAC, MAC, MAC. Gente, é que, desculpa, é que eu assisto o vídeo das gringaiadas, tudo, e aí elas falam MAC. Então, na hora de vir aqui falar, eu não consigo, eu esqueço, entendeu? O ouvido treina. Fechamos o parênteses, voltamos pra cá. Bom, enfim, nem sei onde é que eu tava mais. Pro Longwear. Quando eu uso a base Pro Longwear da MAC, eu acho que ela deixa a minha pele um pouco pegajosa. Então, não é uma daquelas que eu vou recomendar aqui pra vocês de cara, como sendo uma base boa pra pele, para nosso tipo de pele, tá? E aí eu faço o acabamento com essa base compacta aqui, eu passo ela, porque isso aqui é muito sequinho. É uma coisa maravilhosa, mas vocês podem ver como ele não é simplesmente um pó, tá? Uma basezinha compacta. Pode ver como ele tem um bom acabamento, uma boa cobertura, perdão. Então, eu passo como, eu passo às vezes só ele na pele, mais o corretivo, se a minha pele tá boa. Se tá num dia, assim, cheia de espinha, daí já não dá, né? Não vão me enganar dizendo que dá, porque não dá. Mas tá mais ou menos, eu passo um corretivo nas olheiras e passo isso aqui no restante e tá bom. Então, a Studio Fix Fluid, que no caso é a base líquida, né? Da mesma coleção, ela é maravilhosa pra pele oleosa também. Ela é muito sequinha. Mas muita gente, a minha acabou, então eu não posso mostrar ela aqui pra vocês. E muita gente não gosta do cheiro dela. Eu já não tenho problema nenhum com enxergar, mas muita gente não gosta, enfim. E a última base que eu amo e é perfeita pra pele oleosa é essa daqui. Essa daqui é a Lock It Tattoo Foundation, da Kat Von D. Tem resenha aqui neste canal. Tem eu aplicando no meu rosto ela pra vocês verem. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E qual é que é a dessa base aqui? O seguinte, essa base tem uma cobertura alta. Essa base, ela cobre tatuagem, ela cobre, assim, né? Um monte de coisa. Quando eu uso ela, pra vocês terem uma noção, eu sou a rainha da olheira, né? Porque o negócio aqui é verde, amarelo, roxo, enfim. É uma mistura de cores muito interessante. Vai mudando conforme os dias vão passando, né? Conforme o humor da pessoa, né? Tende a mudar a cor da olheira, no meu caso. E aí, o que essa aqui faz? Ela cobre tudo mais um pouco sem que eu precise usar um corretivo além da base. Tu pensa, vem? Que a pessoa não precisa usar um corretivo além da base. Então, boa que a base é. E aí, se tu tem espinha também, ela cobre. Claro que ela cobre, né? A minha amiga, ela não vai... A gente, quando tem um espinhão daqueles, assim, fica aquele calombo, assim... O calombo vai permanecer, ela não vai sumir com o calombo, né? Mas ela vai cobrir a vermelhidão da tua pele. Então, a cobertura, assim, dela é fantástica. Ela é super sequinha. Daquelas que tu tem que passar e logo espalhar, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim, ela vai ficar ali meio sequinha, e aí já não dá mais. Então, assim, não é que ela seja ruim de espalhar. Não é isso. É que ela é uma base que logo seca. Então, é bom que tu passe ela e vai espalhando direitinho ali, bem rapidinho. Porque é uma maravilha. Só que é uma maravilha. Eu chego a poupar ela, coitadinha, porque não sei o quê. Ela também não tem cheiro. Ela é oil free. Ela transfere muito pouco. E ela dura muito. Mas o que eu tenho aqui, eu acho que é a que dura mais, assim. Que tem um efeito maior. Então, às vezes me perguntam assim... Ai, Josi, qual é a base que tu usaria numa festa? Se eu estivesse com a pele boa, eu iria de Perfection Lumiere, tá? Porque ela dá conta de cobrir, assim, quando a pele tá relativamente boa e dá aquele acabamento de lindeza. Agora, se eu estivesse com espinhas e tal, com a pele cansada, com a pele feia, eu já iria de Locked Tattoo Foundation pra cobrir tudo, assim, sabe? Começar do zero. Vamos cobrir tudo, vamos começar a esculpir isso aí do zero, né? Aí passa um blushzinho, vai, faz o negócio todo acontecer a partir disso. Porque quando a pele tá ruim, não tem o que fazer, tem que esconder. Outra coisa que me perguntam muito. Como que eu vou comprar essa base? Bom, eu comprei direto da Sephora dos Estados Unidos. Quando eu viajei para a Europa, eu percebi que não tinha Kat Von D lá. Boca aberta que sou! Não sei se Canadá pode, talvez, vender produtos da Kat Von D. Vou ficar devendo isso pra vocês. Mas muita gente já foi viajar e pediu pra mim sugestão de produtos da Kat Von D pra comprar na Europa. Não tem. Aqui no Brasil, a Sephora vende Kat Von D, mas numa quantidade limitadíssima de produtos e de cores. Então, por exemplo, quando a base tá disponível, sei lá, vem quatro cores da base. Então, é bem difícil, assim, né? Manejar com isso. Mas, é... Eu comprei, então, de fora. Comprei no site da Sephora mesmo. Pedi pra vir pra cá, pro Brasil, via redirecionamento. Eu acho que até ela fez parte da minha primeira compra via redirecionamento. E, na época, isso foi no final do ano passado, eu comprei ela por 27 dólares, eu acho. E o dólar tava bem mais baixo. Então, super compensou. Ainda hoje, com o dólar a 3 e tanto, ainda vai compensar. Pela qualidade da base, eu acho que ainda compensa. Ela tá... Se não aumentou ainda, ela tá cerca de 20 e tantos dólares na Sephora. Para uma base dessa qualidade, eu acho que vale super a pena. E é isso, gente. Eu só não fiz, assim, top 5, porque não foi top 5, foi top 4. Que é outra base que eu teria pra dizer que é uma ótima base pra pele oleosa. Na minha humilde opinião, seria Studio Fix Fluid, mas eu não tenho ela aqui. Então, essas são as que eu posso usar sem passar pó. Que elas dão conta do recado e não deixam a minha pele brilhando. Não deixam a minha pele saltando o óleo, tá? É só o normal mesmo, aquele assim, de cada dia. E como nós, aqui no Brasil, temos uma grande maioria de sofredoras com esse problema de pele oleosa, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem um joinha de vocês. Estamos quase atingindo os 10 mil inscritos no canal. Quero agradecer a cada um de vocês. Em tempos de um milhão, sei lá, 500 mil... Gente comemorando 500 mil inscritos. Eu sei que pode parecer pouco, mas pra mim é muito. E eu só tenho a agradecer a vocês que me dão força, que me assistem. Sempre deixam tantos recados carinhosos aqui pra mim, que eu adoro ler, depois de cada vídeo. Quando o YouTube me avisa, quando o YouTube não me avisa, passa um mês, dois meses, eu não vi a mensagem lá, eu fico chateada. Acontece. Mas eu queria agradecer, então, por todo esse carinho de vocês. Por toda a força que vocês me dão. Por tanta gente que comenta assim, nossa, eu adoro ver teus vídeos. Logo que sai, eu vou lá correndo ver. Essa é uma alegria imensurável. Então, se tu ainda não for inscrito aqui no canal, te inscreve, pra gente chegar logo às vezes mil. Quem sabe aumentar o número. E é isso aí. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.